Ele vem Eu pra te morar Cantando uma canção Sendo que já vem a salvação 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 Cantando o rei, ele vem, virando com o som, voando sobre as nuvens, mas também não posso ouvir um grande coral, cantando uma nação, dizendo que já vem a salvação. Estes são dias, Deus é fiel, os nossos voltaram a arder, e estes são dias de Davi, perdendo o tempo de dor, e estes são dias, nós reivindicamos, os campos já brancos estão, mas nós somos trabalhadores, realizando a glória e caminhar, ele vem, virando com o som, voando sobre as nuvens, aproveita o nosso ouvir um grande coral, cantando uma nação, dizendo que já vem a salvação. Ele vem, virando com o som, voando sobre as nuvens, aproveita o nosso ouvir um grande coral, cantando uma nação, dizendo que já vem a salvação. Não há Deus com Jeová, não há Deus com Jeová, não há Deus com Jeová. Ele vem, virando com o som, voando sobre as nuvens, aproveita o nosso ouvir um grande coral, cantando uma nação, dizendo que já vem a salvação. Ele vem, virando com o som, voando sobre as nuvens, aproveita o nosso ouvir um grande coral, cantando uma nação, dizendo que já vem a salvação. Ele vem, virando com o som, voando sobre as nuvens, às vezes, às vezes, às vezes, às vezes, Eleven, novamente, às vezes, às vezes, eu vou sobre as nuvens, fundo grande coral, cantando uma nação, dizendo que já vem a salvação. Não há Deus com Jeová 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 Vai uma canção, sendo que já vem a salvação Grande moral, vai uma canção, sendo que já vem a salvação Grande moral, vai uma canção